TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas. Para homenagear diversas personalidades com entregas de honrarias. Por proposição do vereador Carlinhos Camelô e do vereador licenciado e atual deputado estadual, Gustavo Peta. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente em exercício da Câmara Municipal de Campinas, vereador Antônio Flores, e para presidir esta reunião solene, o vereador Carlinhos Camelô. Convidamos também o deputado estadual, Gustavo Peta. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Solicitamos que, assim que nomeados, dirijam-se ao lugar de destaque à frente deste plenário. Convidamos Ana Maria Alves de Lima. Convidamos também Eliane Palermo Romano. Convidamos ainda Fernando Vaz Pupo. Convidamos Glória Elisa Berzotti Pires von Bettner. Aplausos Convidamos Rafael Carvalho de Souza. Aplausos Rafael Santos Oliveira Convidamos ainda Renato Nogueira Saldini. Aplausos Sérgio Antônio Leite. Aplausos Por fim, convidamos Tagino Alves dos Santos. Aplausos Com a palavra, o vereador Carlinhos Camelô para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos e a todas declaro aberta esta presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de honraria de diversas personalidades. Convidamos os presentes para execução do Hino Nacional Brasileiro com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva e do Hino da Cidade de Campinas com letras de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tarcísio Galvão de Campo Sintra, Secretário Municipal de Finanças Márcia Quintanilha, Presidente do PCdoB de Campinas Maria Clotilde Lemos Peta, Diretora da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação Nunciamos também Kiko Souza, Coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp Ali El Khatib, Superintendente do Instituto Jerusalém do Brasil Reginaldo Paiva, Conselheiro Titular do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito Carlos Artioli, Secretário Sindical do PCdoB Augusto César Bonicori, do Comitê Central, também do PCdoB Vladimir Carneiro, Presidente da Associação de Moradores do Jardim Santana Comendadora Edna Lourenço, do Grupo Força da Raça Cristina Tassoni, da PUC de Campinas E o Grupo de Professores e Amigos da Escola Comunitária de Campinas Com a palavra, o deputado estadual Gustavo Peta para seu discurso de homenagem aos nossos agraciados Bom gente, boa noite a todos Boa noite a todos Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Carlinhos Camelô Que preside essa sessão E que tem honrado a confiança do nosso partido aqui na Câmara Municipal de Campinas Queria cumprimentar todos os homenageados, todos aqui presentes Dizer que realmente essa é uma noite especial Uma noite especial porque a gente tem a oportunidade E eu fico realmente muito honrado da vida ter me permitido Apresentar as homenagens que nós vamos aqui fazer no dia de hoje Entregar, na verdade, de alguma forma um reconhecimento oficial Pelos serviços prestados relacionados principalmente ao conhecimento E ao compartilhamento do conhecimento Que é algo talvez mais importante ainda Do que a oportunidade de adquirir conhecimento E hoje nós vamos homenagear aqui pessoas Que dedicaram boa parte das suas vidas Tanto na área da educação, como na área da saúde Em áreas fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso país E fazer essas homenagens no cenário atual Aumentam ainda mais a importância delas Porque nós estamos vivendo um momento extremamente complexo Um momento em que esse próprio conhecimento É atacado de todas as formas E nós precisamos reforçar narrativas, personalidades, autoridades Que possuem condições de fazer um enfrentamento A essa onda que nós estamos vivendo Que às vezes eu até acho que me parece um pouco Quase um surto coletivo Mas é um momento extremamente complexo E essa ofensiva, por exemplo, para vocês terem uma ideia No dia de ontem, graças à atuação de alguns vereadores E também de movimentos vinculados à educação Direitos humanos nessa cidade Nós não permitimos, mas nós não observamos nessa casa aqui A aprovação de um projeto que seria algo extremamente danoso Para todos aqueles que acreditam na educação Como um instrumento, como uma forma de formação crítica Cidadã, reflexiva Que foi o projeto Escola Sem Partido Mas ontem, por conta de alguns movimentos Eu mesmo voltei a ir ao Ministério Público Porque num primeiro momento foi o Ministério Público Que abriu um inquérito civil Por conta dos diversos vícios de inconstitucionalidade Nós conseguimos travar a votação desse projeto ontem na cidade Que seria um projeto extremamente nefasto A educação crítica, cidadã, educação pública Educação de todos aqueles que acreditam Como um instrumento de transformação e de mudança na sociedade Mas eu já falei muito Eu queria só fazer esse parênteses Porque eu acho que ele tem muito a ver com o dia de hoje Porque nós estamos fazendo aqui homenagens Às pessoas diferentes De áreas diferentes Mas que buscam no conhecimento, na reflexão E no compartilhamento A atuação nas diversas áreas E quais são os homenageados? Primeiro, a doutora Ana Maria Alves de Lima Que recebe aqui a homenagem Do diploma mérito médico Que nós temos nessa cidade A doutora Ana tem Dezenas de anos de serviços prestados A saúde pública do nosso município A Prefeitura Municipal Ela ajudou desde 1978 Compartilhando com o doutor Sebastião de Moraes A implantação das unidades básicas de saúde No município de Campinas Ela dedicou a sua vida Boa parte da sua vida Ao fortalecimento do sistema único de saúde É daquelas médicas que a gente Agradece muito E que a gente respeita muito Porque hoje em dia é muito difícil Boa parte dos médicos que nós formamos no Brasil Deixam de se dedicar ao sistema único de saúde E a doutora Ana Se envolveu diretamente Com a formação de uma rede básica Que nós temos até hoje no município de Campinas Que num determinado momento Foi uma referência nacional Que passa hoje por dificuldades Mas que faz da cidade de Campinas Ainda uma referência Na construção desse sistema Que é tão importante E tão bem feito conceitualmente Mas que ainda nós carregamos dificuldades Na sua implantação Então, eu Essa é uma homenagem mais do que merecida Ela também tem formação em homeopatia Pela Associação Paulista de Homeopatia Especialização em acupuntura Pela Escola Paulista de Medicina E tem diversos títulos E uma dedicação muito importante Se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro Mas se dedicou Boa parte da sua vida A cidade de Campinas Então, com essa apresentação E a doutora Ana Daquelas médicas também práticas Práticas Eu tive, inclusive Ainda pequeno, uma experiência disso Porque estão aqui os meus pais Está aqui o meu pai Minha mãe Quando eu era pequeno O vereador Crianes Camelô Eu ficava meio irritadinho Nervosinho E às vezes perdi até o fôlego E num momento desse A doutora Ana Era um churrasco Achou que eu estava engasgado E quase resolveu o problema ali Mas aí a minha mãe correu Falou Não, não Ele é irritadinho mesmo Fica calma E ela quase cortou Quase cortou Porque achou que era o churrasco Mas Eu fui salvo antes Pelos meus pais Mas eu queria Com isso Dizer Na nossa alegria De entregar hoje O diploma de mérito médico Doutor Roberto Maia Rocha Brito A doutora Ana Maria Alves de Lima Uma salva de palmas Doutora Ana Eu queria Carlinhos Pedir até permissão Ao vereador Carlinhos Camelô Porque essa homenagem Nós fizemos em conjunto Que é Na verdade Nós somos autores Dos projetos Mas os vereadores Aprovam de modo Quase sempre unânimes E eu até queria fazer Só um parênteses Sobre essa questão de homenagem Porque quando eu fui eleito vereador Eu fiquei refletindo Se eu deveria apresentar Homenagens ou não na casa Porque é evidente Que esse não é o principal papel Do vereador O principal papel do vereador É fiscalizar o poder executivo É legislar É tratar de assuntos Que são os assuntos Mais complexos da cidade É fazer a intermediação Da sociedade Com o poder público É abrir portas Então O parlamentar tem Funções e atribuições Muito claras Mas aqui na casa Como todas as outras Casas legislativas Há também a possibilidade De prestar homenagens E eu refleti sobre isso E cheguei à conclusão Que ao exercer o mandato A partir das principais Atribuições Nós deveríamos também Aproveitar essas oportunidades Para reforçar referências Autoridades Pessoas que podem Nos servir como guias Também Principalmente no momento De tantas dificuldades Que nós estamos vivendo Então foi por isso Que eu de maneira Muito criteriosa De acordo com os princípios Que eu carrego Passei a fazer também A apresentar Essas homenagens E a professora Eliane Palermo Romano E eu e o Carlinhos Compartilhamos a homenagem Porque foi no período Que eu estava saindo Aqui da Câmara Municipal Para assumir a vaga De deputado estadual E o Carlinhos Estava assumindo A vaga de vereador Então nós compartilhamos Essa homenagem Que é uma homenagem Também Muito justa A professora Eliane Graduou-se em serviço social Na PUC de São Paulo E fez mestrado E doutorado Em educação Na Unicamp Possui 45 anos De experiência Em educação E 40 deles Na escola comunitária Escola comunitária É uma iniciativa Super interessante De construção Na área pedagógica E a professora Eliane Foi professora Durante 13 anos E atua como coordenadora Pedagógica No ensino fundamental Há 32 anos Promovendo palestras Cursos Organizando congressos E o principal De tudo isso Além da sua formação Acadêmica É o quanto A professora Tem conseguido Ajudar na formação De novos professores O quanto ela é referência Para uma geração De professores De pedagogos De pedagogas Que se dedicam Ao magistério E a educação E a educação Na nossa cidade A educação A educação Até por conta Da sua história Na cidade de Campinas O pulpo Contribuiu De diversas formas Para o desenvolvimento Do nosso país Uma marca Muito importante É a sua luta Democrática O pulpo Foi fundamental Foi um daqueles Militantes Que lutaram muito Pela retomada Da democracia No nosso país Enfrentando aquele Período mais duro De ditadura De enfrentamento A valores Que nós consideramos Tão importantes Como o valor Da liberdade de expressão O valor Da possibilidade Do contraditório Das discussões Da democracia E o pulpo Então tem Uma contribuição Muito grande Na área política Como militante Foi diretor Da União Estadual Dos estudantes Nesse período No período Dos anos de chumbo Então com muita coragem Fez todos os enfrentamentos Que a gente precisava Que a geração dele Fez Uma geração Que ficou marcada Na história Do nosso país Como uma geração Corajosa Que enfrentou O arbítrio Que enfrentou A ditadura E o pulpo Também Aqui o currículo dele É Muito grande Mas eu vou destacar Aqui a participação dele Decisiva Também na gestão pública Foi secretário Municipal De habitação Em Campinas Tendo contribuído Para a construção De milhares De casas Na área De habitação Popular Permitindo O direito A moradia Para muitas famílias Eu que ando Muito pela cidade Vou em diversos Bairros Que foram construídos A partir Da liderança Enquanto gestor Público Do Fernando Pupo Foi também Secretário De planejamento Uma pasta Muito importante Também Secretário De esporte Então Dedicou A vida dele Tanto A atuação Política A luta Pela democracia A luta Para uma sociedade Mais justa Como também Na gestão pública A partir dos mesmos Princípios Mas a partir Também do conhecimento Que adquiriu Da experiência Que adquiriu Foi um gestor Muito importante Para o nosso município E eu que convivo Com o Fernando Pupo Já há um bom tempo Sei Da sua história Da sua história De abnegação De dedicação Na vida pública O que é muito importante Porque hoje A maioria dos exemplos Que nós temos por aí Não são exemplos positivos E o Fernando Pupo É um exemplo De homem público Íntegro Honesto Correto E dedicado A lutar Pelas pessoas Que mais precisam Pelo poder público Dedicado A lutar Pelos trabalhadores Para os moradores Que moram Nos bairros Mais afastados Dessa cidade Que precisam Do poder público Para garantir De direitos fundamentais Como o direito A moradia O direito A saúde pública Então para mim É uma homenagem Muito especial Eu até Me sinto de alguma forma Homenageado Em poder ter apresentado Esse título De cidadão Campineiro A Fernando Vaz Pupo Pupo Obrigado Por toda a sua dedicação Por toda a sua história E recebe hoje aqui O título De cidadão Campineiro Agora Então agora Você virou Campineiro Está certo? Virou Campineiro Ponte Pretano Também Viu Tagena Ponte Pretano Vamos continuar aqui Eu vou tentar acelerar Um pouco Porque eu sei Que a gente tem Depois uma confraternização Eu queria Agora falar Da nossa querida Professora Glória Elisa Pires Vambute Glorinha Mais conhecida Como Glorinha Como é chamada Pelos amigos Alunos Professores É nascida em Campinas Em 1947 E foi por muito tempo E foi por muito tempo Formada em psicologia Na PUC E mestre em educação Pela Unicamp A Glorinha Foi por muito tempo É professora Mas por muito tempo Também foi professora Da PUC Foi diretora Da faculdade de psicologia Na PUC Campinas Participou Da associação Dos professores É E tem aqui Também um currículo Repleto De participações Principalmente Na área Da psicologia É doutora Também Em psicologia Pela Pontifícia Universidade Católica De Campinas E foi conselheira Foi conselheira Do Conselho Regional De Psicologia De São Paulo E participou De diversos Colégios E professora Em diversas escolas E colégios Mas a Glorinha É daquelas pessoas Também Que a gente Reconhece A sua contribuição Tanto na área Da educação Como na área Da psicologia Na formação De muitos Profissionais Nessa área Uma professora Muito querida Muito reconhecida Pela sua Capacidade E também Pela sua Sensibilidade E a gente Também Nos dias atuais Precisa sempre Reforçar Pessoas Autoridades Que Possuem Esse tipo De atitude De comportamento Então A Glorinha Recebe hoje Aqui uma justa Homenagem Uma homenagem Que partiu Do vereador Mas a partir Também De diversas Iniciativas De outras pessoas Aliás Esse é um parênteses Que eu gostaria De fazer Essas homenagens Que nós fazemos O vereador Aqui é um instrumento Mas geralmente Parte De diversos Amigos Colegas Que nos procuram Para fazer Esse reconhecimento Oficial Por parte Aqui da Câmara Municipal E no caso da Glorinha Foi da mesma forma Então eu queria Dizer que eu também Estou muito feliz De poder hoje Entregar Entregar O diploma De mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro A professora Glorinha Muito parabéns Glorinha Obrigado pela presença Está acabando Está acabando Eu estou aqui também Com uma homenagem Muito interessante Ao professor Renato Nogueira Saldini Professor Renato Que está aqui Professor Renato Saldini Se dedicou E se dedica Como professor Na escola pública Um grande tempo De contribuição No colégio Bento Quirino Bentão Como professor Como diretor São Dezenas de anos De dedicação Na ETEC Bento Quirino Além disso É formado Em ciências contábeis Em pedagogia Pós-graduado Em gestão Empresas De psicopedagogia Licenciado Em administração E mestrando Em educação Então tem Uma carreira acadêmica Muito interessante E uma grande Dedicação Às aulas Na escola técnica Bento Quirino Para além disso Tem também Formação Em contabilidade E se dedicou A essa carreira Também Por diversos anos E recentemente Passou a ser Professor e gestor Também da escola Do sítio Em Campinas Que se destaca Como uma escola Diferenciada Fundada por valores Parabéns Renato Nogueira Campineira Dos estudantes Secundaristas Estão recebendo Também essa homenagem Serviços Serviços prestados A área da pesquisa Também Com várias Orientações Em andamento Então o professor Sérgio Antônio da Silva Leite Tem essa história Enquanto educador Professor Mas também Faz parte Da trajetória Dele também A militância Política Em defesa Da democracia No nosso país Em defesa Contra a ditadura Militar Em defesa Dos valores Que nós Defendemos tanto E que são tão atuais Nos dias de hoje Que a gente tem que reforçar Nos dias de hoje Por conta De toda essa ofensiva Que nós estamos tendo Contra a democracia No nosso país Então Eu fico muito feliz De poder também Entregar Ao professor Sérgio Antônio da Silva Leite O diploma De mérito educacional Professor Desse Ribeiro Parabéns E quero agora Também falar Nessa grande Personalidade Que é o doutor Tagino Alves dos Santos Advogado Formado Na Universidade De São Francisco Atualmente Possui Diretor sócio De um escritório De advocacia Aqui no nosso Município Então Tem uma atuação Destacada Na área do direito E também Nas lutas Relacionadas Ao combate Ao racismo A igualdade racial Que são tão fundamentais Numa sociedade Marcada Pela violência Racial Ainda nos dias de hoje Então O doutor Tagino Tem uma formação Muito sólida Na área do direito Com pós-graduação Em diversas áreas De especialização Foi coordenador Do PROCON Aqui no município De Campinas Presidente da comissão Do direito do consumidor Da OAB Foi presidente Do INDEC Foi diretor jurídico Da associação Atlética Ponte Preta E é atualmente Presidente Do conselho Deliberativo Da associação Atlética Ponte Preta E do conselho Desenvolvimento E participação Da comunidade negra De Campinas Então se tiver Alguém aqui Que quiser Dar uma cornetada Uma reclamada Relacionada ao elenco E a participação Da Ponte Preta No brasileiro Já pode pegar O doutor Tagino Depois Tá bom? Chegou o Chãozinho Tá protegido aqui Mas eu quero Saudar também A presença Do Chãozinho Que é vice-presidente Do nosso partido E vice-presidente Também Da Ponte Preta Então com isso Quero dizer Da felicidade De a gente poder Entregar hoje O título O diploma De mérito jurídico Por todos esses serviços Prestados na nossa cidade Ao doutor Tagino Alves dos Santos Parabéns Tagino E gente Já falei demais Nós temos aqui Outros homenageados Mas eu vou Pedir licença Para que o vereador Carlinhos Camelô Faça essas homenagens Que é o Rafael Carvalho de Souza E o Rafael Santos de Oliveira Que recebem aqui hoje O diploma de mérito esportivo Pela dedicação Pela carreira Pela competência E por tantos Títulos Ganhos Nesse último período Mas o vereador Carlinhos Vai falar Melhor do que eu Sobre essa homenagem Super merecida Que vocês recebem Hoje Também no dia de hoje Então Quero dizer isso Quero terminar Com uma palavra Que eu considero Muito importante Uma palavra De esperança Para os dias atuais É um ensinamento Do Santo Agostinho Que é muito interessante Para os dias atuais Que ele fala Que A esperança Tem Duas filhas Lindas A indignação A indignação E a coragem A indignação Serve para a gente Não aceitar As coisas erradas As injustiças As desigualdades Os preconceitos A discriminação O ódio Apresentadas As homenagens Que nós vamos Entregar hoje A pessoas Tão Ilustres Tão Importantes Para o desenvolvimento Da nossa cidade Que sempre utilizaram Essa bagagem Esse conhecimento Para a construção De uma sociedade Mais justa Muito obrigado Gente Parabéns Nós gostaríamos De registrar Também A presença Do Sebastião Arcanjo Que foi Vereador desta casa E deputado estadual Hoje Relações Institucionais Perdão Da CPFL Registramos Registramos também Victor Pelegrini Mamana Que é diretor Do Centro de Tecnologia Da Informação Renato Ascher Registramos Elaine Osi Conselheira Dicente Do CONSUP Conselho Superior Do Instituto Federal De São Paulo E Valzinho Gomes Que é treinador De MMA Dos homenageados Rafael Carvalho De Souza E Rafael Santos Oliveira E enviou Sua justificativa De ausência Com cumprimentos Aos homenageados O vereador Carmo Luiz Convidamos agora Então O vereador Carlinhos Camelô Para a homenagem Da Câmara Municipal De Campinas Aos agraciados Desta noite Boa noite Boa noite A todos Mais uma vez Boa noite A todas É É uma honra Viu Gustavo Ter você aqui Eu vi que Deputado aqui Gustavo Peta Ele se empolgou Subiu nessa tribuna Aqui Que muitos debates Ele teve aqui Nessa casa Não é Gustavo E Eu acho que ele Sentiu um pouco De saudade Aqui Viu Pô É Dessa tribuna Aqui Mas Eu queria aqui Agradecer A todos Homenageados E dizer Também Que todos Contribuem De uma forma De outra Dessa cidade Doutor Tachino Todos aqui Homenageados O Gustavo Já falou De todos Aqui Mas Parabéns A cada um De vocês Eu Gostaria De falar Aqui Do Rafael Carvalho Que como Gustavo Me disse Aqui o deputado Geralmente A gente Entrega Essas honrarias As pessoas Ou a gente Mesmo É Ver que Essas pessoas Contribuem Para a sociedade Mas também Através De uma indicação De alguma Outras pessoas Hoje Aqui Eu gostaria Também De destacar Aqui O nosso amigo Aqui Emerson Picadilha Está aqui presente Também Nos indicou Aqui O Rafael Carvalho Que contribuiu Muito Na questão Do MMA Ele Chegou Atrasado Aqui Eu ia Ficar bravo Com ele Mas Depois Que eu Viu O tamanho Dele Ali Eu achei Melhor Deixar Um pouquinho Para lá Rafael Rafael 31 anos Brasileiro Natural Do Rio de Janeiro Começou A treinar Artes Marciais 11 anos Idades Projeto Social De luta Cidadã Como que é Pera aí Gente Projeto Social Luta Cidadã Do seu Irmão Marcelo Carvalho Na comunidade Mangueira No Rio De Janeiro Em 2011 Ele deixou O projeto Social E se mudou Para Curitiba Paraná Onde Iniciou Uma carreira No MMA Então O Rafael Ao longo Da sua Estreia No esporte De atleta Sofreu Com a sua Primeira Derrota Na sua Carreira Mas isso Não abalou Né Rafael Após Ao revés Fez a sequência De seis Vitórias Todas elas Por lockout Até conquistar Seu primeiro Cinturão Smash Fighter Pelo peso Médio Em 2013 Rafael Depois De sua Conquista Do cinturão Do smash Obteve Mais duas Vitórias Rafael Assinou Um dos maiores Eventos Do mundo Bailator MMA Após o combate Com o lutador Brasileiro Ganhou a chance De disputar O cinturão De pesos Médio Contra o campeão Brandon Helse No Bailator Em 144 Vencedores Por nocaute Técnico No segundo round Seu sonho Vira Seu sonho Real Rafael Se torna Um novo Campeão De peso Médio No Bailator Aos 28 Anos Fez sua Primeira Defesa Com o cinturão Em 9 de dezembro De 2007 Contra o lutador Holandês Melvin Mai Maiorff E no quarto Round Defendeu Bem O seu reinado Dentro do evento Um grande hábito A sua carreira Aconteceu No solo italiano Contra o atleta Da casa Alessio Sacato Onde também Consolinado Com os maiores Atletas de Bailator Eles também Nos tempos São defesas De três cinturões Então, Rafael Você teve 15 lutas E apenas Duas derrotas Foi isso Parabéns Rafael Seja homenageado Aqui hoje Com mérito esportivo Obrigado Pela sua vinda Para quem não Não conhece o Rafael Aqui O Rafael Veio hoje de Curitiba Não é, Rafael? Paraná Também sou do Paraná Obrigado Pela sua presença Obrigado Pelos familiares Que veio aqui Também acompanhá-lo Obrigado Pelo seu treinador Que está aqui Também O Valzinho Gomes Então Fica aqui Nós vamos entregar Sua homenagem Daqui a pouco E vou falar Do seu xará Também Que é o Rafael Aqui é um Rafael Santos Oliveira E o Rafael Carvalho Dois rafaéis Homenageados Hoje Também O Rafael aqui É brasileiro Nasceu Em Simões Filho Bahia Porém Sua infância Foi sempre Em Camaraçaí Bahia É isso? Camaraçaí Desembarcou em Campinas Ainda com 16 anos Iniciou sua vida Nas artes marciais Juizitos Hoje Sua categoria Peso Mosca Iniciou sua vida No futebol Tendo passagens Por alguns clubes No ano de 2000 Aos 23 anos Ingressou Nos seus projetos sociais De artes marciais Juizitos No bairro Vida Nova Campinas Com mestre Faixa preta De taekwondo Marrom Do Juizitos Antônio DKD Em 2012 Lutou o campeonato Brasileiro De Maitai Amador Sendo vice-campeão Entrou em 2013 No MMA Amador 2014 Fez sua primeira luta Profissional Sendo campeão Por decisões Unânime Ficando invicto Por seis lutas Em 2017 Rafael Pede sua Invencibilidade Por após Uma pedalada Ilegal Logo depois Com seu jogo De jiu-jitsu Volta a vencer Em janeiro Em janeiro de 2018 No evento Fighter Brasil Consagrou o campeão E dono do cinturão IDE 4 de 2017 Até agora Em placa Quatro vitórias Seguidas Hoje a margem De categoria Peso moço 57 quilos 1,68 centímetro É altura 1,73 Não Desculpa 1,68 de altura E 1,73 Em vergadura Rafael Carvalho Também um dos maiores lutadores do Brasil Na atualidade Hoje seu cartel São de Dez lutas E apenas uma derrota Parabéns Eu tenho a honra aqui Aos dois Rafaéis De Entregar Essa honra Aumérito aqui Futebol esportivo A vocês Que A gente sabe Que nos dias de hoje Como é difícil Você entregar uma luta Você se dedicar Você conseguir Trazer um cinturão Você conseguir Manter uma vitória E não são poucas As vitórias De vocês Então Como todos os Homenageados Dessa noite aqui Parabéns Aos dois Rafael Parabéns Aos familiares Que vieram aqui Junto com vocês Aqui E o familiar Do Rafael Aqui Carvalho E do Rafael Oliveira E Obrigado Ao Emerson Também Que está aqui presente E a todos vocês Que tiveram aqui Acompanhando A gente sabe aqui Que os homenageados Para vocês verem Nós temos aqui Nessa casa Hoje Dois Quatro Seis Oito Nove Homenageados E temos mais ou menos Aqui eu acho Que umas 150 pessoas E veio também Não só Receber Essa homenagem Dessa casa Mas também Receber Homenagem De vocês Que vieram aqui Prestigiar Esse evento Então Fica aqui A minha Boa noite Obrigado a cada um De vocês Faremos neste momento Então A entrega Das honrarias Solicitamos Que os componentes Da mesa Fiquem Na frente Da Da frente Deste plenário Começamos então Com a entrega De título De cidadão Campineiro De autoria Do vereador Licenciado E atual Deputado Estadual Gustavo Peta Recebe O título De cidadão Campineiro O senhor Fernando Vaz Pupu O documento Tem o seguinte Teor A Câmara Municipal De Campinas Nos termos Do decreto Legislativo 4505 De 28 De maio De 2018 Concede A Fernando Vaz Pupu O título De cidadão Campineiro Pelos relevantes Serviços Prestados Ao município De Campinas Campinas 27 de setembro De 2018 Assina o documento O vereador Flores Presidente Exercício Da Câmara Municipal De Campinas Faremos a entrega Agora Do diploma De mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro Os homenageados Recebem o diploma Por sua contribuição Ao magistério No município De Campinas De autoria Do vereador Carlinhos Camelon Recebe a honraria Eliane Palermo Romano Aplausos 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 Agora De autoria Do vereador Licenciado E atual Deputado estadual Gustavo Peta Recebe o diploma Glória Elisa Birzotti Pires von Wittner Aplausos Recebe a mesma honraria o senhor Renato Nogueira Saldini. Por fim, recebe também este diploma Sérgio Antônio da Silva Leite. Agora, será feita a entrega do diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci. Os homenageados recebem o diploma por sua contribuição ao esporte. De autoria do vereador... Perdão? Recebem de autoria do vereador Carlinhos Camelô. Recebe Rafael Carvalho de Souza. Da mesma autoria, recebe o diploma Rafael Santos Oliveira. Aplausos. 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 Agora, de autoria do vereador licenciado Gustavo Peta, recebe o diploma de mérito jurídico, por sua contribuição ao campo jurídico no município de Campinas, Tagino Alves dos Santos. Aplausos. 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 Por fim, recebe o diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, Ana Maria Alves de Lima. A homenageada recebe o diploma por sua contribuição ao campo da medicina no município de Campinas. Aplausos. 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 Convidamos inicialmente Ana Maria Alves de Lima. Boa noite a todas e todos. Vou me esforçar para não chorar e não forrar maquiagem. Eu queria agradecer ao Gustavo, ao Carlinhos, à casa, e dizer que, na verdade, eu devo a minha vida, minha dedicação à saúde pública, em primeiro lugar, aos meus pacientes, dos quais eu sinto bastante saudade, principalmente meus menininhos catarrentos, os pequenininhos lá da nossa periferia. Serei eternamente grata pela alegria de tratá-los, o que não tem preço. Quando a gente os vê curados, a alegria triplica. Meus filhos, que estão aqui, meus amigos. As minhas companheiras de trabalho, que estão aqui, que me emocionam muito, porque todas foram muito receptivas, acolheram todas essas pessoas da periferia mais necessitadas. As que aqui estão, sempre foram, honraram a profissão. aos meus companheiros aposentados do nosso grupo de ação Campreve, lutando pelos nossos direitos. E ao meu país. E tenho certeza que todos que aqui estão, nesse momento, estão unidos contra a ameaça da volta do arbítrio e a ameaça do fascismo. Quero convidar a todos... Ele não! Ele não! Sábado, a gente está aí na cidade, junto com o Brasil inteiro, com as mulheres do Brasil, para garantir que a gente tenha democracia pessoal. Isso, a ameaça é muito forte. Felizmente, o vice disse hoje que é um absurdo, o 13º salário, e que só no Brasil existe férias, remuneradas, só no Brasil. E ele é contra isso aí, não é? Então, a gente está lá, sábado, se Deus quiser. Tchau. Convidamos agora a Liane Palermo Romano. É muito bom estar aqui, mas não é fácil, não, porque a emoção é muito grande. Eu aprendi que uma das coisas que mais pode fazer mal para a gente, para a nossa vida, para a gente próprio, para as outras pessoas que convivem com a gente, é a gente ter o ego exacerbado. Mas hoje eu vou me permitir, e se vocês me permitirem também. Eu estou muito feliz por essa homenagem. E eu penso que esse momento eu poderia expressar em três palavras. Reconhecimento, generosidade e gratidão. Reconhecimento. São 45 anos dedicados à educação. E reconhecimento do outro não é fácil de acontecer, pois vivemos em uma sociedade onde cada um está focado em si mesmo, com dificuldade de enxergar o outro. Daí vem a segunda palavra, pois reconhecimento é um ato de generosidade, por parte de todos os que nos reconheceram. E gratidão de minha parte ao vereador Carlinhos Camelô, ao Gustavo Peta, hoje deputado, autores desta escolha. A Georgia, nossa excelente professora, que, através do Simpro, me diou esta homenagem. Ao Romano, meu marido, que sempre me apoiou nos estudos e nas intermináveis horas de trabalho. Gratidão a toda a comunidade da Escola Comunitária de Campinas, que me oferecem diariamente as condições para realizar uma educação de qualidade. Gratidão especial a toda a minha equipe de trabalho. Essa homenagem também é para vocês. Muito obrigada. Então, convidamos para seu discurso agora, Fernando Vaz Pupo. Boa noite a todos e a todas, aos meus amigos e amigas que aqui vieram, e a todos que estão aqui presentes, aos meus familiares, e, particularmente, à minha esposa, a Inês, que, nesses 45 anos de convivência entre nós, sempre atuamos em função de ideais que realmente parece que hoje estão sendo mais necessários do que antes. agradecer à Câmara por ter aprovado, e ao Carlinhos Camelô, nosso vereador, o vereador do PCdoB, ao Gustavo Peta, que eu conheço praticamente desde que ele nasceu, através dos pais, através da Inês, que atuava no movimento dos professores, até conquistar o Simpro, e até hoje, pelo belo trabalho que realizam lá, estão lá, ainda dirigindo um dos mais importantes sindicatos da nossa cidade e região. Então, esse agradecimento é em função, como falou a Eliane, de um certo reconhecimento, de uma certa dedicação, e que eu gostaria de dividir esse título com todos aqueles que, nesses 40 e poucos anos, trabalhamos juntos, e sempre buscando os objetivos daquilo que o poder público tem de essencial, de servir ao público, e principalmente aquele público que mais precisa do poder público. Tem uma boa parte da sociedade que não precisa do poder público, precisa por outro motivo, mas não pelas políticas sociais ou pelas políticas públicas. Então, agora, aqueles que precisam, então, nós, enquanto gestores públicos, enquanto políticos, participantes e militantes de um movimento, nós temos a obrigação, e, assim como dizia a Rui Barbosa, a honestidade não pode virar uma virtude, ela tem que ser uma obrigação, e é isso que nós procuramos fazer durante todo esse tempo. e também pelo orgulho, pela honra de se tornar um cidadão campineiro. Eu nasci em Mojiguassu, vim para Campinas com quatro anos e pouco, e durante praticamente todo o resto do meu tempo, não sei o tempo que eu fiquei fora, eu trabalhei no setor público, também trabalhei um pouco dando aula na universidade, na USP, mas a minha satisfação foi sempre buscar, fazer o melhor possível, da forma mais honesta, para que nós possamos realmente ter os resultados que venham a melhorar as condições de vida de grande parte da população de Campinas, da região e do próprio Brasil, que precisa. Então, essa, eu acho que é a nossa missão, a nossa obrigação. E, por último, dizer que, nesses dias que nós estamos vivendo, depois de tantos anos de luta para conquistar a democracia, conquistar a liberdade, conquistar a liberdade de opinião, de organização, durante esses últimos 30 anos, depois da Constituição de 1988, nós nos vemos de novo numa situação de risco, com direitos sendo questionados, direitos basilares sendo questionados, sendo retirados, e uma ameaça da democracia, a paz, a soberania do nosso país, e nós não podemos ficar silentes ou coniventes com esse tipo de coisa. Então, ainda continua sendo a nossa luta, a nossa obrigação, de realmente, nesse processo, que a democracia, a paz, derrote o preconceito, a intolerância, e que nós possamos construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo, menos desigual, inclusive Campinas tem muita desigualdade, tem IDH que se aproxima de países como Europa, Estados Unidos, países nórdicos, mas também tem IDH, que mede as condições de vida, de 0,3, 0,4, o que representa praticamente assim, infelizmente, junto com os países mais pobres do mundo. Campinas tem isso. Então, nós não podemos, como disse o Gustavo, a indignação e a coragem. Nós temos que ter a indignação presente, mas temos que ter a coragem também de enfrentar essas situações e de construir um país melhor para todos nós. Muito obrigado pelo título. Obrigado. Bom, convidamos agora, então, para seus agradecimentos, Rafael Carvalho de Souza. Boa noite a todos e a todas. Serei breve, gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, ao vereador Carlinhos, ao deputado Gustavo, ao Emerson, por essa honraria. para mim é uma alegria enorme estar podendo fazer parte dessa solenidade, porque o esporte, ele não só torna os seus bens, mas direciona a uma criança para um caminho correto. Então, fica aqui meus agradecimentos. Tenham todos uma boa noite. Agora, convidamos Glória Elisa Virzotti Pires von Buechner. Boa noite a todos. Senhor presidente da mesa, vereador Carlinhos, deputado Gustavo, queridos homenageados, companheiros, familiares, amigos. Eu estou muito alegre, muito feliz, muito agradecida ao Gustavo Carlinhos e à Câmara de Campinas por essa homenagem, também com a professora Eliana, fazendo um esforço para não ficar com o ego exacerbado, que eu acho que, na verdade, todas as... aquilo que a gente vive, as batalhas que a gente batalha, as lutas cotidianas, elas não merecem, talvez não mereçam mérito. Talvez elas mereçam, sim, reconhecimento, gratidão por esse reconhecimento, mas eu acho que, em especial, o que elas nos proporcionam é satisfação. Em alguns momentos, menos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito complexo, sombrio no Brasil. Eu tenho tido muita tristeza quando eu me lembro das paixões, das lutas, das brigas, desde o movimento secundarista, aí, movimento universitário, movimento docente, luta pela educação pública, antiga, no Brasil. Nunca eu trabalhei em escola pública diretamente, só fui supervisora de estágios, mas eu sempre lutei, e a minha grande utopia sempre foi educação pública. e eu queria agradecer essa homenagem e queria, na verdade, pedir a todos nós, e pedir que cada um de nós pudesse ser um propagador disso, que nós pudéssemos transformar essa homenagem e esse reconhecimento para cada professor do Brasil, para cada educador do Brasil, que, apesar das condições adversas de desvalorização social, de não reconhecimento, que tem sofrido essa profissão, continuam lutando, continuam acreditando, e eu queria dizer para vocês que eu continuo, apesar de tudo, com uma grande utopia. Eu gostaria muito de poder ainda estar viva num dia que a gente pudesse dizer que no Brasil não há nenhuma criança, nenhum adolescente e nenhum jovem fora da escola. E fora de uma escola competente, de qualidade, que acolhe e que transforma cada um daqueles que a frequentam em alguém cidadão, em alguém capaz de lutar pelos seus direitos, enfim, em alguém com direito a ter direitos. Acho que, em especial, cada brasileiro tem direito a ter direito em várias áreas. A área que eu me aproximei mais na vida foi a educação. E aí, também nesse reconhecimento, eu gostaria de dizer que é um prazer grande ele ter vindo de uma iniciativa de alguém que eu conheço desde antes de nascer. Eu conheci o Gustavo ainda projeto de ser humano. Na verdade, eu conheci os pais do Gustavo antes de serem casal também no movimento estudantil universitário em Campinas, num momento muito complicado. Por exemplo, a gente estava em 1968 aqui lutando por direitos. Eu estava, lembrei com o Augusto aqui, durante a ditadura, quando os centros acadêmicos tiveram que ser fechados e transformados em diretórios acadêmicos, a gente teve que tirar o centro acadêmico da Faculdade de Filosofia, Silêncios e Letras, lá de dentro do Pátio dos Leões, só que nós não fechamos o centro acadêmico, nós fomos com ele para um outro lugar. Acabou não conseguindo manter, mas, de qualquer forma, e foi uma alegria muito grande eu estar presente no dia que, no caso do de psicologia, ele voltou a se chamar centro acadêmico. Apesar, apesar de você, vocês que estão aí em cima, dos poderosos, amanhã será outro dia. E, pensando nisso, eu queria agradecer também, dizendo o seguinte, contando uma historinha para vocês. a pessoa com quem eu fui casada, que alguns que estão aqui conheceram, que é o Bebeto, uma vez, ele era uma pessoa muito espirituosa, uma vez ele elogiou alguém e falou, você é muito talentoso, ele fazia muito isso, e ele exagerava no elogio, você é muito talentoso, você é um gênio. E aí a pessoa, o que é isso, o que é isso, imagine, muito obrigada. E aí ele falou, olha, sabe o que acontece? Só um gênio reconhece outro gênio. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, só alguém com compromisso com a educação, apesar de novinho, ainda, é capaz de reconhecer compromisso com a educação. E na minha paixão por educação, no meu compromisso com a educação, no meu envolvimento com a área, entre outras coisas, eu reconheço que isso também é uma característica do Gustavo. Eu lembro dele, adolescente, quando vários outros adolescentes já estavam pensando em balada, o Gustavo estava lá brigando por passe estudantil, entre outras lutas. Mais tarde, também, jovem, lutando por outras coisas, outras pessoas, passeando, brincando, e o Gustavo lá, presidente da UNE, trabalhando para garantir condições de que mais estudantes pudessem frequentar o ensino superior, trabalhando lá pelo PROUNE, pelo FIES, de longe, eu acompanhava. Então, tem sido, na minha vida, uma coisa muito boa também poder delegar para o Gustavo a continuidade dessas lutas, não só na área de educação, mas em várias lutas. E, para terminar, lembrando esse momento sombrio que a gente está vivendo, eu estou realmente temerosa do que possa acontecer. E, às vezes, a gente fica entre a impotência, ai, não consigo fazer nada, e a vontade de desistir. E eu ia dizer para vocês o seguinte, uma vez, o meu pai me falou um ditado, que ele tem sido um ditado que, em muitos momentos da vida, tem me ajudado. E tem gente aqui que participa comigo de brigas e lutas, tendo esse ditado como mantra. É melhor acender uma vela do que emprecar contra a escuridão. Obrigada. Convidamos agora Rafael Santos Oliveira. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Serei breve também. Quero agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade e agradecer também ao Carlinhos, ao Gustavo, por essa confiança que nos deu de estar sendo homenageado. Minha esposa, minha filha que está ali, que acompanha minha luta diária. Meu professor, o Valzinho Gomes, o Emerson, também que confiou essa honraria a mim. Quero agradecer demais. Sou da Bahia, há 20 anos, há 18 anos atrás eu desembarquei aqui em Campinas e foram aqui que foram dadas as oportunidades para a minha vida, uma cidade que eu amo, uma cidade maravilhosa e eu vou representar Campinas não só nesse momento, mas quando eu estiver representando o Brasil fora aí com o meu MMA, que é a minha profissão, que é a minha profissão, que é a profissão do Rafa também. Então é isso, gente, eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui hoje e fazer parte desse momento tão ímpar na minha vida, com pessoas tão graduadas, tão mestres, doutores em cada área e eu estou aqui, tão singular. Muito obrigado a todos, tá, gente? Obrigado. 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 Chamamos para fazer uso da palavra o homenageado Renato Nogueira Saldini. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Gustavo, ao produtor Carlinhos, principalmente a minha esposa aqui presente, Adriana, minha filha Laís, irmãos e amigos presentes aí, que estão compartilhando comigo esse momento feliz da minha vida, que ser reconhecido por uma profissão não é nada fácil e essa profissão de professor, a gente sabe o tanto que a gente precisa lutar para ter algum tipo de reconhecimento, seja financeiro ou mesmo de prestígio, que é prestigiado, inclusive, muitas vezes em programas até que nacionais e que desvaloriza mesmo o que a gente é capaz de fazer e não reconhece o nosso papel. Eu sou um privilegiado, pessoal. Eu atuei em duas ilhas de resistência na área da educação e atuo ainda. São 30 anos nessa batalha aí. primeiramente, há uns 15 anos eu assumi uma escola chamada Escola do Sítio, é uma escola que luta e briga na formação de crianças que vão se tornar com certeza solidárias, generosas, reconhecer as diferenças e, com certeza, ser alguém que vai estar no futuro não, desculpa uma noção, mas não dando apoio a fascismo e tudo mais que nós temos acompanhado por aí. Não é uma escola que doutrina ninguém, é uma escola que dá senso crítico, é uma escola que deixa a criança ser feliz e, a partir daí, ela tem toda a liberdade de formar o seu caráter, mas, enfim, os valores que nós aplicamos, a escola que nós trabalhamos, propicia isso a elas, graças a Deus. E, no outro campo que eu também atuo, que eu trabalho, na escola pública também, já quase 30 anos, na ETEC Bento Quirino, onde, graças a Deus, consegui também ajudar a formar milhares de trabalhadores aí, é um trabalho social importante, é uma escola que é uma ETEC, que tem um ex-governador que vive dizendo, enchendo a boca para falar, mas o que ele não fala é que quem carrega essas ETEC somos nós, professores, diretores, funcionários, tem aqui a minha amiga Orleide, que foi diretora durante muitos anos e ela sabe do que eu estou falando. Então, pessoal, lutamos ainda no dia a dia nessa escola pública, tornando ela também uma ilha de resistência nesse sentido, de ser uma escola que consegue ainda manter um padrão de qualidade, por puro esforço nosso, nos alunos e funcionários. Enfim, agradecer realmente a Deus por ter me dado o dom de ser professor. Ser professor, a gente fala assim, não temos o que endeusar, criar, como é que se diz? Bom, o professor, na verdade, o papel dele real é formar cidadão mesmo, ele tem que atuar realmente para ajudar a sociedade a ser melhor, acho que esse é o nosso legado. e o próprio Darcy Ribeiro falava, ou o homem, ou ele vai ficar resignado ou ele vai ficar indignado. E eu resolvi sempre me indignar, me indignar para que eu pudesse, com as minhas palavras, com os meus ensinamentos, tornar essa sociedade um pouquinho melhor, um pouquinho mais humana. Vamos torcer para que o país entre no eixo novamente, que nós não precisamos passar por mais uma temporada sombria na nossa vida. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Agora, convidamos Sérgio Antônio Leite. Obrigado. Eu queria, inicialmente, saudar e agradecer os membros da mesa muito. Obviamente que eu fiquei rascunhando uma fala que eu não vou seguir, evidentemente. mas eu queria compartilhar com essa plateia aqui presente, que está tão carinhosa, algumas ideias que me são muito, muito, assim, pessoais. Eu sou professor por opção. Eu, em um dado momento na minha vida, muito cedo, eu falei, eu vou ser professor. Eu mais ou menos calculo que isso deve ter ocorrido no final do colégio, no comecinho do primeiro ano da universidade. Mas, obviamente, esse processo, eu hoje estou absolutamente convencido que nós, que a gente não se constitui sozinho. Nós dependemos continuamente das experiências e, principalmente, das pessoas com as quais a gente vai encontrando na vida. Eu tive muita sorte de ter vivenciado experiências extremamente marcantes do ponto de vista afetivo, positivo. Talvez eu tenha começado a ser professor por ter sido aluno do grupo escolar da Adalberto Nascimento, aqui em Gampinas, e depois o colégio estadual com outra ciência nos áudios tempos. Quer dizer, eu sou fruto da escola pública. Talvez eu tenha sido a minha ideia de ser professor se fortaleceu muito no movimento estudantil, na União Campineira dos Estudantes Secundários, onde, aliás, os seus pais militavam junto com a gente. Eu conheço a família Lemos e a família Peta muito antes da nova geração, portanto, ter nascido. A Usses foi realmente uma enorme escola para a gente. Lá eu aprendi que as coisas não se fazem só por vontade, isolada. É pelo esforço político que realmente as coisas caminham. A minha passagem pela PUC de Campinas, eu não posso deixar, foi realmente muito importante. Não posso deixar de também retomar que a música, na minha vida, teve um papel fundamental. pessoal. Eu tenho aqui dois colegas, Nakashi e o João Passarinho, que a gente vem tocando junto desde 1965. É uma vida... Então, assim, a música sempre teve presente com a gente. Isto tudo, certamente, foi muito forte na minha formação. Certo? Talvez a minha carreira de professor tenha começado efetivamente quando eu estava revendo até a minha carteira de trabalho. A minha primeira carteira assinada foi no dia primeiro de março de 1969 no cursinho Evolução. Sabe quem é o cursinho Evolução? Foi da FEDEMOS, seus tios. E a gente começou a trabalhar fundamentalmente atendendo trabalhadores que haviam sido excluídos do sistema de ensino e que buscavam melhores condições de vida através dos exames de madureza. O Evolução foi uma escola absolutamente fundamental na minha vida. Lá, eu aprendi a ser professor trabalhando com esses jovens trabalhadores. Mais tarde, eu encontrei a Ria de Pública em Mogi das Cruzes trabalhando também lá na universidade. Lá, eu me envolvi com os problemas de uma primeira série que, na época, era absolutamente um índice altíssimo de reprovação e nós mudamos radicalmente com a equipe que a gente formou na universidade. Conseguimos superar esse processo. Então, foram experiências extremamente fortes. Na universidade, eu encontrei a questão da formação do professor. Tive experiências fantásticas. Uma delas, o famoso ProEF que a professora Elisabeth Pereira, que está aqui, minha colega, coordenamos oito anos, um projeto fantástico onde nós formamos 1.600 professores das redes municipais de Campinas. Isso realmente foi uma experiência que não dá para a gente até contar, é difícil, durante oito anos. E, mais tarde, eu consegui reunir um grupo de pesquisa também fantástico, a Cristina, discutindo hoje, que está até hoje presente, nós discutimos a questão da afetividade nas práticas pedagógicas dos professores. São jovens pesquisadores e acabamos de lançar um livro na semana passada. Fantástico. Sábado, nós vamos lançar lá em São Paulo. Também na Unicamp, eu tive a oportunidade de trabalhar com a formação do professor universitário. E eu tenho aqui a professora Sueli, que está aí, que a gente sabe, trabalhamos no EA2, que é o órgão da universidade que foi planejado para isso. Então, esse processo de construção, eu acho que ele é fundamental. Obviamente que, nesse processo, a minha família teve o presente o tempo inteiro, Lena, minhas filhas, meus netos, por aí vai. Então, quando a gente fala essa história, dá a impressão, por isso aqui, vida bonita. eu acho que eu tive uma vida também interessante, mas porque eu tive a sorte de encontrar mediadores absolutamente fantásticos na minha vida. Porém, vocês sabem, quem trabalha em educação sabe que as coisas não estão boas. Nós temos problemas seríssimos em termos de educação nesse país. e a primeira delas é essa. Nós somos um país que hoje está absolutamente nos rankings, os piores possíveis. Vocês sabem, quem lê jornal sabe disso. Na minha área, por exemplo, sobre alfabetização, nós ainda temos 12 milhões de pessoas analfabetas. mas o que mais preocupa não é isso, o que mais preocupa é que os indivíduos alfabetizados, pelo menos dois terços, são considerados analfabetos funcionais, porque aprenderam a ler e escrever, mas não usam a leitura escrita em suas vidas como um mecanismo de superação e avanço. Nós temos um problema seríssimo na área de formação de professores. E o problema de professor não é só salário indigno, o nosso professor ganha muito mal, mas muito mal. Mas não é só salário, envolve participação no projeto da escola, na democratização da escola, na formação continuada, enfim, na política toda que realmente garanta isso. E aí alguém podemos perguntar, mas e o futuro? Olha, o futuro, eu acho que vai depender de um acordo, de um acordo e de todas as pessoas de boa vontade, entendeu? Porque o problema da superação, enfim, do avanço educacional que a gente observa em países que deram esse avanço, isso foi fruto de um acordo político que os setores progressistas realmente resolveram assumir numa perspectiva suprapartidária. Enquanto nós tivermos grupos que ocupam os espaços políticos e cada um querendo reinventar a roda, nós vamos ter esse quadro aí. Essa coisa vai continuar. Nós temos hoje no Estado de São Paulo um grupo que está lá há quase 20 anos e todos os índices educacionais são negativos. Praticamente as coisas não subiram. Nós temos um índice muito ruim e isso é um enfrentamento que exige basicamente uma opção política séria. Desculpem o meu desabafo, mas eu não podia perder essa oportunidade. apesar disso, com as minhas angústias, incertezas, eu quero reafirmar para vocês que eu tenho muita esperança como a minha amiga Glorinha, eu recebo este diploma de mérito que esta casa me oferece, agradecendo muito e renovando a minha fé, a minha esperança e a minha vontade de continuar lutando pela educação nesse país. Muito obrigado. Por fim, convidamos para seus agradecimentos Tagino Alves dos Santos. Senhoras e senhores, boa noite. Vou fazer aqui um agradecimento e um cumprimento inicial ao vereador Carnilus Camilou, que preside a sessão, ao nosso grande amigo deputado estadual Gustavo Peta, muito obrigado pela indicação do nome, agradecer também a comissão de honrarias que aprovou o meu nome, a OAB que não se opôs ao meu nome e fazer aqui uma sadação a vocês todos, os homenageados na pessoa aqui da professora Eliane, na pessoa do Fernando Pulpo, a todos aqui da plateia, na pessoa da minha neta mais nova, a Sara que está aqui presente, mas, enfim, gente, a minha trajetória, a minha trajetória, ela é simples. Eu comecei a trabalhar cedo, com 13 anos de idade como patrulheiro, a advocacia já me namorava, eu fui indicado para o escritório de advocacia e coube a mim abrir caminho para a família presente aqui em massa para atuar no campo jurídico. Naquela ocasião, eu trabalhei um ano no escritório de advocacia, exatamente no dia que estava completando um ano, eu fui comprar um livro numa livraria jurídica e fui convidada para trabalhar nessa livraria jurídica. Fiquei 11 anos na livraria jurídica, pacotador, entregador de livros, depois vendedor, gerente de filial e saí de lá já para o escritório de advocacia para estagiar, Eliane. Então, ao contrário do professor Sérgio, meu caso não foi por opção. e eu não imaginava que eu seria um advogado. As coisas foram encaixando, foram acontecendo na minha vida e, como eu disse, a advocacia já começou a namorar com 13 anos de idade. Quando eu aceitei um desafio que a gerente minha da livraria falou, você tem que ser advogado. Naquela época, Rafael queria, na verdade, era esporte, queria fazer educação física. Rafael Oliveira. E eu imagino o seguinte, que aquela frase de que Deus capacita as pessoas, aliás, é diferente, a minha irmã sempre diz que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso é real. Ele prepara você para que você consiga atingir. Mas não é fácil. Essa trajetória, ela é complicada. Mas tem que ter dedicação. tem que ter dedicação, você tem que ter a família junto, os irmãos. O meu irmão, que nasceu primeiro, o Irandir, que está ali, o Amaral, isso, ele dizia o seguinte, olha, você vai ser advogado, mas você não vai mudar, não vai abandonar a gente? Olha a preocupação da família. Falei, jamais, estamos juntos sempre, vamos seguir juntos. então eu quero, na verdade, fazer uma dedicação dessa homenagem, em primeiro lugar, aos grandes amigos que eu tenho, o ex-deputado estadual, Tiãozinho, a comendadora Edna Lorenza, Lourenço, a minha família toda, toda não, aqui temos 10% aproximadamente, mas essa família que está aqui presente, a Sara, que eu falei, o Pimenta, meus irmãos, o Wilson, e dizer que essa homenagem eu faço de maneira especial a minha sócia do escritório, a Isabel, a minha irmã, que logo de início ela captou a mensagem e veio comigo trabalhar e também a advogada e a minha sócia do escritório. Meus filhos, que são os futuros advogados, o Tagino Júnior, a Tainá, que estão ali. E também dedicar ao meu escritório, que as advogadas do meu escritório também presente aqui. Tá bom, gente? E reforço a questão. Primeiro, sempre agradecendo a Deus, lógico, mas só reforçar de que Deus, ele capacita realmente os escolhidos. Muito boa noite. Obrigado, viu? Obrigado. Com a palavra, o vereador Carlinhos Camelô, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. olhando para o senhor Júnior, nessa noite aqui, com todas as histórias que nós ouvimos nessa tribuna aqui, faz jus a cada homenagem que foi cedida hoje aqui para cada um de vocês. E, como eu disse, 182 pessoas estiveram aqui para estar acompanhando essa homenagem. então, a gente fala que o caminho está certo a essas homenagens, porque, além da gente ceder as homenagens, as pessoas estão aqui, os amigos, as famílias, estão todos aqui para compartilhar essa alegria de quem está recebendo e para compartilhar esse momento de cada um de vocês. E, eu gostaria também de dizer, Gustavo, tenho uma honra muito grande tê-lo você aqui hoje aqui também, com a gente aqui entregando as honrarias que você concedeu a cada um, e dizer que, em tão pouco tempo, a gente vê você lutando aí, como foi contada a história pelo público, por algum das pessoas que estão aqui que acompanharam o seu trabalho, em tão pouco tempo, o tanto que você vem trabalhando aqui por Campinas, como deputado estadual, todos sabem daqui da sua luta, do seu compromisso por Campinas, e espero, tenho certeza, que você continuará honrando a nossa cidade e trazendo aqui o melhor para a nossa cidade. E, para terminar, eu gostaria de agradecer aqui, como foi citado, mas eu gostaria, mais uma vez, de dizer aqui o Tarcísio Galvão Campos Sinto, secretário municipal de finanças, a Márcia Quitanilha, presidente aqui do PCdoB, a Maria Crotilde Lemos Peta, diretora da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, o Kiko Souza, coordenador do Sindicato de Trabalhadores da Unicamp, a Eli, é o Cate, superintendente do Instituto, Eli, Ali, superintendente do Zuzalem do Brasil, que é o que eu fui lá no, nós fomos lá tomar um cafezinho com ele lá, na Estação Cultura, Reginaldo Paiva, Conselho Tutelar, Conselho Tutelar Municipal de Transporte e Trânsito, Carlos Artioli, secretário sindical do PCdoB, Augusto César Bonicuri, Comitê Central do PCdoB, Valdemir Carneiro, presidente da Associação de Moradores do Jardim Santana, comendadora Edna Lorenzo, a Edna, ao grupo Força da Raça, ao Sebastião Arcanjo, que foi vereador dessa casa aqui, Tiãozinho, deputado estadual, faz parte da Ponte Preta também, não é, Gustavo? Está sempre ali. Tiãozinho, um abraço. E Vitor? Mamana. Diretor? Gente, vocês me desculpem, que eu estou, eu falo com o Tiãozinho esses dias, o Tiãozinho, para ele ler, ele começa a colocar as coisas assim, lá na frente, sabe, o Gustavo? Eu estou quase assim também, eu tenho que estar meio Valzinho Gomes, o treinador de MMA, nos homenageado, Rafael Carvalho de Souza, e o Rafael de Oliveira. Valzinho, obrigado pela sua presença. Elane Tosi, conselheira da Sente, da Conselho Superior do Instituto Federal de São Paulo. E ao Emerson, também, mais uma vez, irmãos, picadilha aí, obrigado. E a cada um de vocês que vieram nessa noite homenagear, aqui, prestar, aqui, a homenagem, a todos homenageados que vieram participar dessa homenagem. Eu vou terminar aqui a minha fala, como foi dito aqui, reconhecimento, generosidade e gratidão. Eu acho que essa são a que eu ouvi aqui, eu vou terminar a sessão com essas três falas. Declaro encerrada essa presente reunião. Uma boa noite a todos. Deus esteja com vocês. TV Câmara, Campinas. Tchau. Obrigado.